Você que tá de rádio, você vai acompanhar? Eu tô de rádio também, eles vão entrar. Você tem frequência dele aqui, do Bonilha, né? 1, 2, 3, testando. A gente vai fazer aí o descampado. Escuta aí. É, tem que ter o time no descampado. Vai, vai, vai. Vai descampar. Parou, parou, parou. Machucou? Caralho. Puta, irmão. Porra, irmão, caralho, não corre no mapa. Porra, pisei no molhado. Pisei no molhado. É, molhado ali na grama, né? Tá de boa? Machucou, irmão? Não, não, vai, vai. Continua a missão, hein? Bagulho aqui já era. A egg já era.